Salve, salve galerinha, beleza? Aqui é o Digão, começando mais um vídeo insano pra vocês Mostrando um pouquinho do E-Football 2025 Vamos deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho Pra não perder nenhum conteúdo E bora que bora, galerinha E pra falar pra vocês, galerinha Sábado tem um sorteio de passe de batalha Pra participar, tem que estar inscrito no nosso canal na descrição do canal do Digão E tem que deixar um comentário lá, galerinha Tá? Eu vou falar no dia do sorteio Vocês tem que ir lá e deixar um comentário no último vídeo de cada canal Então vamos lá, galerinha Sem mais enrolação Vamos aqui, galerinha Estamos aqui com o E-Football 2025 Vamos ver o que nós temos de novo aqui, ó Pra quem jogou o E-Football 2024 Lembra que não tinha todos os clubes brasileiros, certo? No 2025, galerinha Fizeram a parceria de colocar todos os clubes brasileiros, ó Fortaleza, Vitória, Bahia, Cuiabá, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro Atlético Goianiense, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Bragantino, Atlético Paranaense, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Criciúma, Juventude, Grêmio e Inter São os clubes brasileiros da série A Também temos a série B Belém, Amazonas, Ceará, Recife Que seria esporte Minas, Gerais, eu não sei qual que é esses Minas Vila Nova, Goiânia, Maceió, Mirassol, Ribeirão Preto Novo Horizontino, Guarani, Ponta Grossa, que seria a Ponte Preta Santos, Ituano, Ponte Preta, é, Ponte Preta BR, Curitiba, Brusque, Chapecoa e Florianópolis Esse aqui são os times da série B Também temos, aqui ó, vamos voltar aqui Europeu Os Europeu, galera Da Liga Deixa eu ver qual que não Liga Scorpion Liga de Mar Liga Inglesa Temos O Neokarch O Manchester United Manchester City Liverpool Wolf Leicester Everton Aston Spence Tottenham Arsenal Fuller Chelsea Bain E temos, galera Quem tá curioso pra ver o Rê Madri Vamos pegar aqui, galera Rê Madri O único ruim com o Rê Madri não tá, galera Calma, galera Vamos ver Vamos aqui, galera Cadê? Temos aqui, galera Ahn Tá aqui Europa Real Madrid E Barcelona Vamos ver Aqui, galera Real Madrid E Barcelona Rodri E Rafinha São os dois jogadores aí, brasileiro Agora Vamos mostrar aqui, galera Ah lá É isso que eu quero mostrar Temos No Rê Madri Vinícius Júnior Kylian Mbappé Rodrigo Valverte Valverte Cali Cali Dani Antônio Rudiger Mendin Cavalhaus Militão E Porto A No banco de reserva Leon Gonzales Alaba Garcia Lucas Vazquer Roman Modric Cavalvinga Bear Barley Hendrick galera O Hendrick já está aqui No Real Madrid Também temos galera Vamos voltar um pouquinho aqui Estou mostrando um pouquinho de cada coisa Um pouquinho de cada coisa aqui Vamos ver o que mais temos aqui De novo Italiana Temos a Liga Suíça Italiana A CIA BK Seria A série Será Não Temos Aos outras Ligas Bahia de Munique Está aqui Lecom Deixa eu ver o que mais Não temos a Liga Não temos a Liga É A Liga do Cristiano Ronaldo Nem É Não temos a Liga do Cristiano Ronaldo aqui Não é Futebol Nós temos a Inglesa Temos a Liga do México A Francesa Paris Germain Paris Germain está aqui A Francesa A Liga 2 A Liga Belga A Liga Belga A Segunda Divisão da Galaterra Suíça Itália Espanha Outros Liga Portuguesa Não é essa aqui também A Liga do Cristiano Não temos a Liga do Cristiano Nessa coisa Também temos as seleções Temos a todas as seleções Galinha Tá Todas as seleções Temos o Brasil Seleção Deixa eu ver Se está aqui o Brasil Não Não está aqui não O Brasil Mas temos o Brasil sim Ele vai estar aqui Tem a África do Sul também Temos a seleção Da África Calma aí galera Vamos deixando seu like galera Deixa seu like Compartilha Vamos lá Deixa o like galera Deixa o like Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Vamos compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Chama seu amiguinho Para fazer um Um contra Vamos chamar seu amiguinho Para fazer um contra Vamos lá galera África Europa Europa Vamos ver na Europa Ah não É Europa É Cadê 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 América do Sul Tá América do Sul Tá aqui galera Acho que Temos Venezuela Colômbia Equador Peru Chile Paraguai Bolívia Brasil Argentina E Uruguai Vamos mostrar Vamos mostrar aqui Como que está Seleção Brasileira Vamos só colocar Só Para Promoçar um pouquinho Seleção Brasileira Rafinha Rafinha Rafael Neymar Guilherme Joil Gabriel 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 Marquez Everton Marquinhos Bruno Guimarães Danilo Lucas Ferreira Bento Berner Nino Caio Henrique Rodig Renan Rodig Emerson Royal Vanderson André Fred Arthur Arthur Pedro Matheus Cunha Rony São os jogadores Tá galera Vamos mexer aqui Pera ai Deixa eu mudar de lado De posição aqui galera Escolha o lado Então galera É Vamos lá E outra coisa Vamos mostrar aqui Pera ai Só fazer um negócio aqui rapidinho Tirar aqui do Real Madrid Vamos colocar a seleção Que vocês veem aqui É Que eu to falando América do Sul Você vem aqui Brasil Vamos colocar aqui galera É Pera ai não Hum África Europa Europa Vamos ver Aqui estamos aqui Europa Brasilema Vai Também Ó Outra coisa que apareceu Ganhar Apareceu aqui ó Só os estádios ó Vamos lá em cima É o Historicore Camp Nou Camp Nou Voltou a ganhar Arias Arena Arena Portland Portland Traffed Emeran State Estúdio Cam Mane Sancero Estúdio Olippi Do Lazio Green Estúdio John Agora galera O que temos de brasileiro Arena RMV Que é Minas Gerais Que é Minas Gerais Que é do Atlético Mineiro Neo Química Beira Rio Morumbi O estádio do Santos Monumental Abel Jamal Abel Jamal Lamboneira Que é o campo do Boca Boca Junior Monumental Estúdio Escorpião No 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 Deixa eu ver aqui Mais Parker Vamos aqui galera Vamos aqui de Neoquímica Vamos de Neoquímica galera Eu podia Monobir Mas vamos de Neoquímica Aqui Para vocês verem Vamos noite mesmo Ok Está tudo pronto Vamos só mostrar Um pouquinho para vocês Aqui galera Ó Vamos lá Brasil Gabriel Vamos mostrar um pouquinho aqui Dos jogos Agora vamos lá, plano de jogo Pronto Agora eu consigo mostrar Neymar, Charleston, Rafael, Veiga Rafinha Danilo, Marquinhos Bruno de Guimarães Zoyilton Guilherme Arana Gabriel Magalhães Everton No banco temos Lucas Ferreira Bento, Brener Caio Henrique Wanderson Emerson Royal Renan, Lodig, André Fred Matheus Cunha, Pedro Arthur, Nino Arthur de novo É um outro Arthur Rony Esses são os reservas Titulares de reserva Do Seleção Brasileira Tá, vamos mostrar um pouquinho só É, mostrar só um pedacinho do jogo Como que tá Fluindo Tá bom, galera Já joguei umas partidas aqui Olha lá Seleção Marquinhos falando Com os outros companheiros Neymar Neymar ali, ó Rio Salisson A gente não tá Seleção que tá Agora, tá, galera Não tá Seleção que tá Agora O Rudig Aí a Seleção da Alemanha Brasil e Alemanha Se enfrentando de novo A bandeira A bandeira A bandeira Vamos ver Vamos mostrar Não, não vou mostrar do fora do campo não Então, né, ó Como que tá, ó Olha como que tá Tomara que a gente tenha uma partida Realmente emocionante É, o campo do Coríntio tá meio assim, né, mó A Nel Química Arena tem um estilo sofisticado Alguns diriam até minimalista Mas não deixa de exalar aquela energia do futebol sul-americano É, tá bem mais... É, até difícil falar de um jogo desse tamanho, hein Duas potências se chocando Só pode ser uma coisa explosiva Milton, não tenha dúvida Com dois adversários desse nível Com essa história A gente só pode ter um grande jogo Com enorme rivalidade envolvida Uma partida muito tensa Com muita intensidade Pra falar a palavrinha da moda O jogo pra ser definido no último terço No ataque, né É, ele chegou cometendo a falta Então, galera É isso aí, galera Espero que vocês gostem desse vídeo Deixe bastante comentário, galera Deixe bastante comentário Que jogo que você quer que eu faça aqui No eFootball Recebeu livre na ponta Rafinha Cruz Cresceu pra cima dele Faltou um pontaria na cabeça Então, é, um abraço no Jigão Até o próximo vídeo Fique com Deus E... Fui!